Tchac, 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 tchac Tchac, 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 tchac Aqui não rola fim, só rola baseado Vem de outro conce, irmão, fica muito longado Volta fogo na bomba, pra ficar sossegado Aqui nem natural, não vem nenhum impensado Só fumaça pro alto, passa bola em campo Vai se acostumando, é só beck de ladrão Por onde o bonde passa, arrasta a marbola Não quero nem saber, fumou de hora em hora Nós já fumou um, fumou dois e três Eu e meus irmãos, já parecem japonês As minas se amarram, querem cair na roda Já que elas pedem, vamos, toca fogo, tá bom Todo mundo falando, tá na maior negrina O cheiro é muito bom e dá pra sentir da esquina Corre os olhos vermelhos, parece uma pimenta Por um mau tempo todo eu quero ver se tu aberta Vamos legalizar, vamos legalizar A cana de sativa, bota pra rolar Vamos legalizar, vamos legalizar A cana de sativa, bota pra rolar Aqui não rola brindo, só rola baseado Vem junto com o irmão, fica muito loucado Bota fogo na bomba, pra ficar sossegado Aqui tem natural e também tem um emprestado Só fumaça pro alto, passa bola em campo Vai se acostumado, é só daqui de ladrão Por onde o bonde passa, arrasta a marola Não quero nem saber, fumo de hora e hora Aqui nós fumo um, fumo dois e fumo três Eu e meus irmãos, já parecem japonês As minas se amarram, querem entrar na roda Já que elas pedem, vamos, toca fogo na bomba Todo mundo falando, tá a maior negrina O cheiro é muito bom e dá pra sentir da esquina Com os olhos vermelhos, parece uma pimenta O mal o dia todo eu quero ver se tu aberta Vamos legalizar, vamos legalizar A canabe sativa, vai, bota pra rolar Então vamos legalizar, vamos legalizar A canabe sativa, bota pra rolar Tá ligado? Vamos pro nosso cegado, que é tudo nosso, né? A canabe sativa, vamos legalizar Jefe de Silva, Beto, Guia de Ria